Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje vamos começar adicionando em uma vasilha 2 sachês de gelatina sabor morango vamos acrescentar 250 ml de água quente vamos misturar muito bem até a gelatina dissolver completamente após isso vamos acrescentar 200 ml de água fria e misturar novamente meus amores já me conta aqui nos comentários de qual cidade você está falando para que eu possa saber e te mandar um super beijo agora vamos juntar dois recipientes com óleo após isso vamos adicionar a gelatina aqui eu vou adicionar metade em um recipiente e a outra metade em outro recipiente feito isso vamos levar à geladeira por uma hora ou até ficar bem firme meus amores faça essa receita aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser sucesso e aqui com a gelatina já firme vamos cortar em cubos médios com o auxílio de uma faquinha assim como estou fazendo após isso vamos desenformar meus amores lembrando que aqui estou fazendo sabor de morango mas você pode fazer no sabor da sua preferência tá após desenformar vamos reservar aí ao lado agora vamos juntar uma forma com óleo para dar seguimento à nossa receita após isso vamos adicionar os cubos de gelatina em seguida vamos levar à geladeira novamente enquanto preparamos a segunda parte da nossa sobremesa em um liquidificador vamos adicionar 2 sachets de gelatina sabor morango 250 ml de água quente e liquidificar por aproximadamente 2 minutos depois vamos acrescentar 2 caixas de creme de leite de 200 gramas cada e liquidificar por mais 1 minuto depois de liquidificar bem vamos adicionar na forma com os cubos de gelatina meus amores faça essa receita aí na casa de vocês e depois volta aqui e me conta o que acharam eu vou adorar saber agora com o auxílio de uma espátula ou de uma colher vamos mexer a gelatina desta forma após isso vamos levar à geladeira por aproximadamente uma hora ou até gelar e aqui está pronta a nossa sobremesa e veja como é fácil de desenformar pessoal e o super beijo de hoje vai para todos os nossos seguidores um grande beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado por estar sempre interagindo com os nossos conteúdos eu fico muito feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas espero que vocês tenham gostado da receita de hoje um grande abraço para todos que acompanharam até aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau